Compositor brasileiro, cantor e multistrumentista, é considerado um virtuoso da música instrumental. Como percussionista Naná Vasconcelos, lançou um álbum histórico, Dança das Cabeças, de 1976. Com mais de 50 CDs gravados, Egberto levou sua música para o mundo, inspirando uma geração inteira de músicos e instrumentistas. Nesse concerto, iremos apresentar um arranjo meu, inédito, da sua composição Palhaço, com a Camerata de Violões do Programa Guru e Santa Marcelina, e a participação especial da Camerata de Violões da Emesp, com seu regente e violonista Tiago Obidala. Palhaço foi gravada no álbum Circense, em 1979, que foi classificado como o centésimo melhor álbum de todos os tempos, pela revista Wollstone Brasil. A Talkizão Calimita Amém. 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 Amém.